Sonho com o que eu desejo, vá aonde o coração te levar Seja quem você quer ser, a vida é uma só E o único vivê-la é você Temos uma chance de brilhar Seguir o caminho, amar e lutar Nessa jornada, só temos uma vida Vamos viver com felicidade Busque aquilo que te faz feliz Desafio o mundo, não desista por um gris A vida é curta, um sopro no tempo Aproveite cada momento Temos uma chance de brilhar Seguir o caminho, amar e lutar Nessa jornada, só temos uma vida Vamos viver com felicidade Encontre força na dificuldade Beleza na simplicidade E mesmo na tristeza Um raio de esperança Na dança da vida Nossa perseverança Temos uma chance de brilhar Seguir o caminho, amar e lutar Nessa jornada, só temos uma vida Vamos viver com felicidade Vamos viver com felicidade Temos uma chance de brilhar Seguir o caminho, amar e lutar Nessa jornada, só temos uma vida Vamos viver com felicidade A prosperidade E aí E aí E aí O que a vida é o que é precioso e bela Só valer a pena ter uma cama Temos uma chance de brilhar Seguir o caminho, o anuário, lutar nesta jornada Só temos uma vida, vamos viver com felicidade Valendo o horizonte Seja a estrela que ilumina a fonte Porque a vida é o que é precioso e bela Seja a estrela que ilumina a fonte 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 Seja a estrela que ilumina a fonte